eu tô já aproveitando e falando para vocês sobre o código com isso que eu acho que vocês amam né e adoram então é estimado né que para a próxima ação chegue mais ou menos aí pelo menos agora tá confirmado 40k de rocões assim ó tá vendo aqui é dizem que não está aqui não dá ver o conteúdo de like tem mas tá oito mil seiscentos e cinquenta aí o que é de sempre né mano se caso esse vídeo aqui bater uns 500 likes ainda hoje eu acabo sorteando o joinbag para vocês aí tá bom é por favor mano se inscreve no canal e ativa o sininho porque senão você não vai saber aonde é quando eu sorteio é no caso o do kamaki aí tá 8.650 e o do novo aí do real cias tá 3.261 então todos os dois estão contando para a próxima ação e aí temos uma média 8.000 7.000 olha só 16.000 isso aqui bateu muito mano 9.000 mais para baixo 7.000 9.000 tem sempre essa quantidade aí ó cara ó 6.000 isso aqui foi muito baixinho 11.000 15.000 no começo deu mais afinal de contas tá mais velho né mas só mesmo para a atitude de comparação vai pegar mais uns 8.000 10.000 aí um dos dois aí tanto faz então é estimado que a gente ganha mais uns 60 centímetros de halcões tá bom pode ficar tranquilo 40k de halcões está confirmadão mas agora entre 60 e 60 centímetros de halcões é o que deve chegar afinal de contas ainda tem um tempinho temos uma semana para mais né uma semana inteira então eu quero que vocês aproveitem aí para formar também os dois de xp afinal de contas forma mais spins para poder se preparar para a proximização você já sabe né vai se rissando a proximização afinal de contas é em casa da real games que vai chegar em é um pouquinho spin não vai dar conta não em 100k de mil spins aí vai ser pouco hein assim pelo menos espera né que esperamos e não pode ser é pode ser que não pode ser que não pegue com 100 spins mas né todo cuidado é pouco né ainda mais chegar na halcões shopping 500k de halcões vai ser muita coisa mas é por isso que eu digo aproveitem aí vai bastante spins e também deixe bastante like lá mano aproveita esse tempinho que tem afinal de contas essa última semana aí é a última semana aí mesmo que sendo pouco mas cara aproveita mano aproveita para tomar esses real coenzinhos aí né para nós né deixa aquele likezão para real games para a gente ficar fortalecido e cheio de real coenzinhos e spins no update né é de spin não né de spin a gente vai informar mas o real coenzinho pode pegar com o like é muito mais fácil né eu também tenho aquele aquela maneira lá que eu falei para vocês que também é muito boa e não esquece de pegar até a espinho do lp é cheio que é muito bom e o melhor lugar que você conseguiu espinho é é muito fácil cara vamos aí muito spin cara então é isso vídeo mano espero que você gostado espero que vocês fiquem sabendo aí então deve ser por aí mano entre os 40 e 70k de halcões tranquilamente vai pegar 40k de halcões já pegou então mais ou menos aí entre os 50 e 70k de halcões tranquilamente pega tá bom tranquilamente mano os 40k de halcões já pegou então tranquilamente vai acabar pegando as outras metas aí porque cara tá muito pertinho aí porque todos eles são três vezes de halcões então fica muito fácil então falou valeu e até a próxima os nobres